Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento do Banco Inter, Gift Card o novo lançamento, mais um produto do Banco Inter é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje meus amigos, minhas amigas, você entrando pelo aplicativo do Banco Inter já logado com a sua senha e login, logicamente clicando aqui nessa aba, você vai aqui embaixo depois de câmbio, você vai encontrar ali as opções você vai encontrar vários produtos, várias funcionalidades no aplicativo do Banco Inter vai até o final, lá embaixo de câmbio, você vai encontrar a Gift Card e aí você terá acesso a comprar os seus cards eu vou mostrar para vocês como que funciona na tela do vídeo clicando na opção Gift Cards vai abrir para vocês então a opção é Comprar Cards está em destaque aí a Google Play, Spot Life, o Xbox Game Pass se você puxar um pouquinho para cá, você vai encontrar ainda você ainda não comprou nenhum Gift Card e aí eu posso clicar em Comprar vai abrir, logicamente, essas opções aí eu posso ver Ferramentas Jogos então clicando em Todos, por exemplo Deezer, que é um aplicativo de música Google Play o Look, Look Kids, eu posso clicar também e ver os preços então R$29,90 só estou mostrando para vocês, eu não vou comprar logicamente o Deezer, ele está custando um mês, três meses, seis meses se eu colocar três meses, R$50,70, tá bom? Filmes e séries à vontade, Netmovies vai estar R$29,90, tá certo? lógico, as regras estão aí embaixo Spot Life, tá? Spot Life, Premium um mês, se eu coloco R$17,00, por exemplo tá certo? Jogos, o pessoal gosta muito de jogos então vamos lá, Xbox Life Gold vamos clicar aqui, três meses R$69,00 por três meses, né? R$29,90 Xbox Game Pass um mês, tá certo? então tem esses cards disponível aí no aplicativo do Banco Inter nove resultados, né? quando eu cliquei aqui se eu clicar em meus se eu clicar em meus cards lógico que eu não tenho nenhum então eu posso clicar em comprar e clicando em cima da aba que aparece aí eu vou poder comprar e seguir as regras conforme consta aí se eu clicar assim em comprar R$29,90 e continuar, por exemplo vai pedir aí para debitar em débito em conta ou no cartão de crédito, tá? cartão de crédito do Banco Inter débito da conta do Banco Inter tá ok? caso meus amigos não conste para você aí no seu aplicativo você vai clicar lá e não aparecer gift card para vocês fique tranquilo porque vai aparecer para todo mundo neste momento está entrando né? para muitos clientes mas pode ser que para você ainda não entrou se você atualizou o aplicativo e não entrou aguarde que vai aparecer para todo mundo aí tá bom? também pelo menu principal você pode ver aqui no finalzinho tem depósito depósito para o boleto câmbio embaixo lá gift card você clicando abre também essa opção dos gift cards para vocês aí tá certo? gente como vocês sabem o Banco Inter é um banco digital 100% digital mesmo a gente falando já de vídeos e vídeos e vídeos do Banco Inter muitas pessoas nos procuram perguntando Leandro é digital é uma conta sem tarifa realmente o cartão cobra anuidade? não cobra anuidade dos cartões conta sem tarifa alguma não tem surpresa no final do mês tá? é um banco realmente 100% digital e de graça para todo mundo né? sempre aparece novidades do Banco Inter né? no aplicativo e agora apareceu aí o gift card né? para os clientes do banco tá? mas Leandro isso aí não é novidade nenhuma porque nos aplicativos pré-pagos tem sim mas para um banco digital como o Banco Inter dificilmente bancos tem essas ferramentas como tem o do Banco Inter aqui sobre você poder comprar música baixar música jogos e outros mais como vocês viram aí vai aparecer mais novidades nesse gift card então vai ficar atentos aí e acompanhando dia a dia que vai ter novidades mais ainda tá certo? espero que você então tenha gostado desse vídeo vamos para os abraços então um abraço meu amigo Diogo Rezende Araújo um grande abraço para você meu amigo Gilberto Sebastião um grande abraço para você também Diego Freire um abração meu amigo Renan Augusto um abraço para você também e também não posso deixar de mandar um abraço um feliz aniversário por Joquinha fez quatro aninhos hoje hoje o Joquinha completou quatro aninhos um abração para o Joquinha também que completa quatro aninhos meu mascotinho do canal ele atrás do vídeo olha lá ele atrás do vídeo junto com o Lipinho um abraço para todos vocês meus amigos do canal também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus